Vamos! 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 Pegadinho! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Quatro! E... Dois! Beleza! Três! Quatro! Vamos! Cinco! Seis! Abril! Vem! Uma! Pessoa! Dois! Beleza! Três! Isso! Quatro! Em cima! Vem! Isso! Não para! Vem! Vem! Isso! Mais uma! Vem! Beleza! Vamos, Charles! Pegadinho mais! Isso! Dois! Vamos! Três! Quatro! Não para! Cinco! Isso! Seja lateral! Vem! Uma! Dois! Isso! Três! Não para! Em cima! Vem! Uma! Só duas, Charles! Vem! Beleza! Vem comigo aqui! Posiciona, Gabriel! Vem! Quatro bolinhas! Pega a puxada, tá? Vou bater as quatro, tá? Pega a puxada, tá? Pega a puxada! Vem! Vai! Um! Um! Dos! Um! 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 Dois! Um! Um! Quero lateral, Gabriel! Vai ali, vai aqui, rasteiro Largou, vem Duas, vem Prende, prende Beleza Charlinhos Charlinhos Duas entradas, duas quedas só Largou, vem Largou, vem Isso, beleza Tá, deu tudo, Gabriel Para Vem, vem Isso, beleza, vem Mais uma, vem Isso, excelente Vamos lá, boug Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem, vai Vai, vai Uma, by Boa! Incidente! Gabriel lá agora! Baixa de trás agora! Quatro livres! Vamos lá! Bate livre! Vamos lá! Isso! Vem! Posiciona! Isso! Vem! Vem é a hora, vai doma? Ufa! É! Deixa lê!